1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Bom mesmo é quando a gente está a sós Ao lado de quem se quer A quem mais deixa a saudade Legal é quando a gente está legal Ao lado de quem se quer Expressando o que quiser Indo em busca de um prazer De verdade É como se a gente virasse Coeta E arrancasse as palavras De dentro do peito É como se o destino desse um nó Perfeito Pra minha vida da sua Não mais desatar Era engraçado É a força É o peito É o nó E... O remédio que traz o poder Que cura Essa força Essa força Que nasce depois Se agiganta É... Monta de João É... 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 Lalalalatha Por culpa de um momento infeliz A nossa paz quase foi abalada Senti profundamente o que eu fiz Mas não faz mal, isso não há de ser nada Por culpa, por culpa de um momento infeliz A nossa paz quase foi apalada Senti profundamente o que eu vi Mas não faz mal, isso não há de ser nada Procurei compor uma canção Senti esquecer o que se deu Preciso aliviar meu coração E apagar de vez o que aconteceu, procurei Procurei compor uma canção Senti esquecer o que se deu Preciso aliviar meu coração Apagar de vez o que aconteceu Vamos expor que aquele dia não surgiu E só se for que até a lua se curtiu Apaga as rugas sem ter medo de errar E de mãos dadas hoje vamos passear Procurei compor uma canção Senti esquecer o que se deu Preciso aliviar meu coração E apagar de vez o que aconteceu, procurei Procurei compor uma canção Senti esquecer o que aconteceu, procurei Procurei compor uma canção Senti esquecer o que aconteceu, procurei E apagar de vez o que aconteceu, procurei Procurei compor uma canção E só se for que aquele dia não surgiu O que aconteceu, procurei Procurei compor uma canção Senti esquecer o que aconteceu, procurei Procurei compor uma canção E só se for que aquele dia não surgiu O meu amor A ponte se abriu E o som esquentou Eu vi o sorril E eu chorei tanto que o pranto secou Ai que saudade do meu amor E a noite já foi A noite já foi Já é madrugada O dia já vem E eu não fiz nada Não sei de onde eu vim Nem pra onde eu vou Ai que saudade Ai que saudade do meu amor E a noite já foi A noite já foi Já é madrugada O dia já vem E eu não fiz nada Não sei de onde eu vim Nem pra onde eu vou Ai que saudade, mulher Ai que saudade do meu amor Andei por aí Fala aí pra cá Parei em Caxumim Parei em Irajá Quase me perdi Pra lá de Serem Eu venho onde tô Ai que saudade do meu amor E a noite já foi A noite já foi Boa! Já é madrugada O dia já vem E eu não fiz nada Não sei de onde eu vim Nem pra onde eu vou Ai que saudade Ai que saudade do meu amor Ai que saudade Ai que saudade do meu amor Do meu amor Ai que saudade do meu amor E ai que saudade do meu amor É... É... Lá, 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 lá Lá, lá, lá,oz Ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar de acontecer E lamentar o desamor E mais um caso de amor Ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar de acontecer E lamentar o desamor E mais um caso de amor Mais um caso bom, existem tantos por aí Pra se mais quer, só Brasil teria Dessa vez, só vamos nos deixar levar Podemos recuperar um pouco de boa vontade Não importa o tempo ou coração Não tem idade, ainda resta Ainda resta um pouco de esperança Sem comparação Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar de acontecer E lamentar o desamor Eu sinto mais um caso de amor Mas um caso bom, existem tantos por aí Pra se mais quer, só pra se mais quer, só pra se ferir Podemos recuperar um pouco de boa vontade Não importa o tempo ou coração Não tem idade Lá, 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 lá Ya Lá lá é, lá é, lá é, lá é, lá é Se fumar um e bater uma rapa com a rapazia E tomar uma serra bem gelada Até raiar o sol Porque sou homem das ruas Vinho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Vinho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Ai meu Deus, ai meu Deus Me assina esse partideiro Ai meu Deus Ilumina o meu terreiro Ai meu Deus Me assina esse partideiro Ai meu Deus Tá chegando Ilumina o meu terra Quando o clarão Da lua Ilumina a madrugada E aí Eu faço da doente a namorada Quando o clarão Ilumina a madrugada E aí Eu faço da rua mil gin Se fumar um e bater uma rapa com a rapazia E tomar uma serra bem gelada Até raiar o sol Porque sou homem das ruas Vinho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Vinho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Mil gin Toda mulher é minha amada 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 Faz o sol É o seguinte Vou chamar um parceiro aqui Pra cantar comigo aqui Samba É, moleque Vou chamar ele assim Ele gosta de uma batucada Diretamente de Minas Show de bola Alô, Davi Chega aí, meu pai Fica aí, canta o negócio Agradecer de coração Rapaziada, grupo sem comparação Rapaziada, que eu tenho um carinho Um respeito muito grande Aqui, toma em casa, meu pai Vamos que vamos, então Fica aí, seu partido aí, Vinicê Fico cheio de pena Por ver Madalena Dura as penas Viver seu viver É triste aquela cena Mas eu compreendo É seu modo de ser Se bambém onde pido Lhe dou um aviso Alguição está pra padecer Além do meu sorriso Eu também É preciso ouvir seu gargalho Qua, 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 qua Se o sorriso não pode chorar Outra vez pra afirmar Quá, 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 quá Seu sorriso não pode chorar Quá, 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 quá Seu sorriso não pode chorar Quá, 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 quá Seu sorriso não pode chorar Sempre que eu chego em casa bem feliz a vida Porque lá na lida me deu muito bem Quero lhe dar um sono, brincar com seu corpo E fazer neném Mas se tu me recebe de cara amarrada Querendo motivo por eu me atrasar Baixa logo o dedão e ao me dar atenção Já nem quero jantar Quá, 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 quá Seu sorriso não pode chorar Faz logo pra afirmar Quá, 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 quá Seu sorriso não pode chorar Quá, 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 quá Eu sorriso não pode chorar Quá, 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 quá Eu sorriso não pode chorar E a simplicidade da minha saudade Me faz um covarde valente Mas o teu beijo me deixa que nem carangue Contando o papo de cavaês Faço da minha rima minha alba-prima Dentro do compasso do surdo mar Quá, 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 quá Seu sorriso não pode chorar Os habitantes, os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo em besteiras e o mal sem ter motivo Que só se lembram de Deus quando estão em perigo Os habitantes, os habitantes da terra estão abusando Sem comparação ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo em besteiras e o mal sem ter motivo Que só se lembram de Deus quando estão em perigo Deus é fag, Deus é qui, Deus o abençoe Deus é nosso pai, é nosso guia Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco Tudo que se faz, tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que dorme é onda lerva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Camarão que dorme é o camarão que dorme é o camarão que dorme Camarão que dorme é onda lerva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Não quero que nosso amor acabe assim Um coração quando um é sempre amigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão também dá castigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão também dá Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que dorme é onda lerva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Camarão que dorme Camarão que dorme é onda lerva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Bate palma pra rapaziada aí, sem comparação Rapaziada, aqui é uma família bacana, tudo certo Oxóssi é filho de Emanjá Divindade do clã Jorrum Bem, boa lama é ilé E Ogum deixou no rio E nasceu Ogunedé Sua natureza é da lua A lua de Oxóssi é Odé Odé, 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 Odé Queijo e Queto, Caboclo da Mata, Odé, Odé Odé, Odé Odé, Odé Queijo e Queto, Caboclo da Mata, Odé, Odé E na rua a sua ché A sócha, a prejão, o fio do camarão, o amendoim A dúvida de suas cores A cor de estampada Hoje já virou lança prateada Na mão ao far E no querer O que, o que, o que, aro O que A Jurema é a árvore sagrada O que, o que, o Xóssi O que, o que Na Bahia, São Jorge No Rio, São Sebastião O Xóssi é quem manda Na banda do meu coração Na Bahia, São Jorge No Rio, São Sebastião O Xóssi é quem manda Na banda do meu coração O Xóssi é filho de Emanjá Divisade do Clá de Ogum É em Boa Lampa, Eidé E o que deixou no Rio E nasceu Ogunedé Sua natureza é da lua A lua de Oxóssi é Odé Odé, Odé Odé, Odé Odé, Odé Queijo e Queto, Caboclo da Mata Odé, Odé 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 Odé, Odé 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 Beleza que vive cantando Profunda grandilá Sua riqueza vem lá do passado De lá do concado Eu tenho certeza Filhos de gandir E povo gandir Morumbaleca Atender paparobá Netos de gandir Povo de zanfim Traz pra você Um novo sangue de chá Filhos de gandir E povo gandir Morumbaleca Atender paparobá Netos de gandir Povo de zanfim Traz pra você Filhos de gandir E essa é a percussão, meu parceiro Valeu, rapaziada, muito obrigado Beijo no coração, tamo junto, tamo junto, tamo junto Mandeira teu cenário é uma beleza Que a natureza criou O morro com seus barracões de zinco Quando amanhece e que esplendor Todo mundo Te conhece a esse amor Pelo som E bujo o palco do seu tambor Chegou A mangueira chegou Chegou Mangueira teu cenário é uma beleza Que a natureza criou O morro com seus barracões de zinco Quando amanhece e que esplendor Todo mundo te conhece Lá longe Pelo som dos seus tambores E o palco do seu tambor Oh, oh, oh A mangueira chegou 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 A mangueira chegou Saí de mangueira Fui lá pra Padre Miguel Lá vem a bateria da mocidade dependente Não existe mais gente Não existe mais gente É o festival do povo É a alegria da cidade Oba! Salve a mocidade Salve a mocidade Lá vem a bateria da mocidade dependente Não existe mais gente Não existe mais gente É o festival do povo É a alegria da cidade Salve a mocidade 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 Não existe mais gente Não existe mais gente Não existe mais gente É o festival do povo É a alegria da cidade Salve a mocidade! Na década dos 90 Houve um grupo chamado Puxadores do Samba Um deles até faleceu Foi o grande Grande intérprete Jackson Martinez Cantou isso aqui, ele gravou isso aqui Dona Dona do meu pensamento E eu sem você sofrimento Quero de novo te amar Te amar Vem cá, vem cá, vem cá Vem me fazer um carinho Vem me cobrir com beijinhos Ser a dona do meu lar Vem me beijar Vem me abraçar Vem me abraçar Com teu calor Com teu amor Foi sozinho eu serei feliz Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Vem me abraçar Vem me abraçar Com seu calor Com teu amor Foi sozinho eu serei feliz Posso ficar sem comer, posso ficar sem beber, posso ficar sem fumar Mas se eu ficar sem te ver, um minuto sem você, não dá, não dá Posso ficar sem beber, posso ficar sem beber, posso ficar sem fumar Mas se eu ficar sem te ver, um minuto sem você, não dá Na década de 90, surgiu um outro grupo também, lá de São Paulo Eu gosto demais dele, demais E eles gravaram isso aqui, ó Mas bateu com a saudade do meu amor, minha princesa se achou de cor E fez da vida um paraíso, fiquei na esperança de te encontrar E com a lembrança do teu olhar, e a doçura do teu sorriso Eu sei, vivo culpado por te perder, eu não queria me arrepender Mas estou mais que arrependido, quero te voltar pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu perdão Volta coração, quero te voltar pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu perdão Na década de 90, surgiu um outro grupo Eu jamais imaginei viver um grande amor, exaltação Depois que te encontrei, tudo se transformou Você me fez sorrir, fez toda a dor sumir A paz me encontrou, eu não pude controlar Tamanha emoção, a força de se olhar Abriu meu coração Foi como despertar, foi como adormecer Foi como estar no ar E assim dos teus olhos a me olhar Eu não consigo evitar Meu corpo gostoso a me exter É como sonhar É bom se apaixonar E tudo se entregar Hoje eu aprendi o que é amar Nossa amor será Música no ar Como as nuvens que andam sem parar Eu quero viver de amor Junto com você Eu escolhi para ser meu bem Querer Nossa amor será Música no ar Como as nuvens que andam sem parar Eu quero viver de amor Junto com você Eu escolhi para ser meu bem Querer Uma década de 90 Mais uma vez Uma década de 90 Mais uma vez Outro grupo surgiu Gravando isso aqui Timidez Timidez É minha corradia Outra vez É dia de agonia Sem você noite e dia Solidão, minha ira Sem ser pra você Timidez Esconjo meu desejo Só me fez chorar Sorriso que não vejo Sem você Timidez Pode cantar Sem dizer pra você Te amo Te amo Tenho medo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Não dança Não dança a nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos de esperança Mas tenho medo Do meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Volta a coragem pra dizer Te amo Volta a coragem pra dizer Todo mundo Que eu amo você Que eu amo você Volta a coragem pra dizer Todo mundo Que eu amo você Que eu amo você Eu preciso de você Meu coração Sei que pode me entender No calçadão É meu lar, meu precipício Vencendo o sacrifício Faça alguma coisa pra me socorrer Me dê a mão Me dê a mão Eu preciso de você Meu coração Fique comigo Me dê a mão É meu lar, meu precipício Venha o sacrifício Eu não quero ser Eu não quero ser Machete em jornal E pop na TV Se eu ficar por aqui O que eu vou conseguir? Mas dá a dizer algum não pra você Não ser escravo do vício O vício do mal Nem ser o profissional na arte de estudar Ajuda aí, gente, vai! Quero estudar Estudar Informar Ter um lado Ter um lado Pra viver e apagar Apagar o que? Não dá uma impressão Em mim você vê Eu quero Quero estudar Estudar Informar Ter um lado Ter um lado Pra viver e apagar Apagar o que? Essa é uma impressão Sem mim Essa é uma impressão Em mim você vê Essa é uma impressão Pelo curto tempo Que você sumiu Nota-se aparentemente Que você sumiu Mas O que eu sou É o teu respeito Me entristeceu Ouvi dizer E pra subir Você desceu Você desceu Pelo curto tempo Diz! Pelo curto tempo Que você sumiu Nota-se aparentemente Que você sumiu Mas O que eu sou Me entristeceu Ouvi dizer E pra subir Você desceu Você desceu Todo mundo Quer subir A concepção Na vida Admitir Ainda mais Quando a subida Tem o céu Como limite Por isso Não agioca Estar no mais alto Degrau da fama Com a moral Chora enterrada Na lama Pelo curto tempo E pelo curto tempo Que você sumiu Nota-se aparentemente Que você sumiu Mas O que eu sou Pra seu respeito Me entristeceu Ouvi dizer E pra subir Você desceu Você desceu Todo mundo Quer subir A concepção Na vida Admitir Ainda mais Quando a subida Tem o céu Como limite Por isso Não agioca Estar no mais alto Degrau da fama Com a moral Toda enterrada Na lama De chance Por isso Não agioca Estar no mais alto Degrau da fama Com a moral Toda enterrada Veja bem, o que você vai fazer Pense bem, pra depois nós arrepender Mas vale um pouco na mão, do que dois voar noitão Gosta de ir e refletir, talvez o melhor insistir Já que você quer assim, essa é a sua opção Cuidado pra não machucar, meu coração Veja bem, veja bem, o que você vai fazer Pense bem, pra depois nós arrepender Mas vale um pouco na mão, do que dois voar noitão Gosta de ir e refletir, talvez o melhor insistir Já que você quer assim, essa é a sua opção Cuidado pra não machucar Mas de mim, mas de mim, a vida é mesmo assim No jogo do amor, eu sou bom perdedor Já que você quer assim, essa é a sua opção Cuidado pra não machucar, meu coração Mas de mim, mas de mim, a vida é mesmo assim No jogo do amor, eu sou bom perdedor Já que você quer assim, essa é a sua opção Cuidado pra não machucar, meu coração Fazer amor, a quem tem tudo e nada tem Fazer amor, pensando bem Vai levar calor, a quem tem tudo e nada tem No corredor, eu sou bom perdedor No corredor, eu sou bom perdedor Me admiro, eu sou bom perdedor Me rolo, me rolo, me rolo Me perca a moção nas horas É aí que eu deito e rolo É aí que eu deito e rolo Me rolo, me rolo, me rolo Me perca a moção nas horas Laia, laia, laia Laia, laia, laia Laia, laia, laia Laia, laia, laia Eu sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudade da Maria Eu sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudade da Aurora Quero morrer numa bacucada de banda Na cadência bonita do samba Mas eu quero morrer Com a bacucada de banda Na cadência bonita do samba Eu sei, sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudade da Aurora Quero morrer numa bacucada de banda Na cadência bonita do samba Quero morrer numa bacucada de banda Na cadência bonita do samba Mas o meu nome, ninguém vai jogar na lama Diz o tipo popular, morre um homem que capama Eu quero morrer numa bacucada de banda Na cadência bonita do samba Não sei se tu falas verdade Você é falsidade quando está junto a mim Não sei se tu falas verdade Criança, essa vida é uma dança Do princípio ao fim Eu não sei, não sei Se tu falas verdade Você é falsidade quando está junto a mim Só sei que eu te gosto de dançar Essa vida é uma dança Do princípio ao fim Eu sou feliz, sou feliz Quando estou ao lado meu Só Deus sabe a minha alegria Vem, gente Tudo que eu queria A sua companhia A sua companhia me faz sentir Um amor assim Vejo sem esperança O teu jeito criança Faz bem pra mim Um amor assim Vejo sem esperança O teu jeito criança Faz bem pra mim Não pense que meu coração é de papel Não brinque com meu interior Camarão que dorme Camarão que dorme Hoje é dia da caça Amanhã no caça Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Mas não brinque Não brinque com meu interior O camarão que dorme Camarão que dorme Hoje é dia da caça Amanhã é um camarão que dorme Camarão que dorme no caderno Hoje é dia da caça Amanhã é do caçador Falando de seca, rapaz Seca pra gotinha Minha preta, o que queres de mim? Se não for muita coisa, eu poderei te dar Põe um dia água de cheiro embaixo do chuveiro pra te derrubar Minha preta, que te quero, quero Dançando bolerinho, samba, canção O que eu não quero é ouvir ler o ler Porque eu não tolero essa malpreção Essa noite Essa noite eu vou te deixar no sereno Ou no sereno Ou no sereno Essa noite, meu bem Essa noite eu vou te deixar no sereno Ou no sereno Ou no sereno Tenho mil razões para te deixar no sereno Tenho mil razões para te deixar no sereno Não faz assim que eu vou só até me apaixonar Faz assim que eu vou só até me apaixonar Não faz assim que eu vou só até me apaixonar Gosto que me enroche Gosto que me enroche Que meu rabo de sai Quero carinho, quero caponé Esse teu deporte no chuveiro Vem me dar no chameuco se você quiser O seu remelê é chão, faz o sério Escondem o mistério que eu vou desvendar Mas você pintelzinho, faz logo um chapinho pra mim Não faz assim que eu vou só até me apaixonar Faz assim que eu vou só até me apaixonar Não faz assim que eu vou só até me apaixonar Vem me enroche de inocente Toda saliente Me olhando diferente Me estravesse Eu não esqui a avião Chamando minha atenção E balançando meu coração Quero me lutar ser Macho que esse teu nego Não vou pedir a bebo Não vou fraquejar Eu tô fazendo jogo duro Tô passando meu futuro Não é porque um quase Tudo querendo me amar Não faz assim que eu vou só até me apaixonar Não faz assim que eu vou só até me apaixonar Não faz assim que eu vou só até me apaixonar Não faz assim que eu vou só até me apaixonar Não faz assim que eu vou só até me apaixonar Tô devendo A dona Maria tá de nada Tá muito bem Chegou a ter peça de banda A dona Maria não me vê Quando ela me vê que chama A dona Maria não me vê Quando ela me vê que chama Quando chego mais na frente Lato de frente Com seu manão do roteiro Vivo e compro uma pilha e um torreiro Que tá no pré-go há mais um mês Sem conta que eu também estou devendo O aluguel do português Tenho qualquer É duro de me virar Eu lhe perco, mas não quebro Amanhã vai melhorar Eu vou à luta E aturo os lamentos das horas Que não faz feira a semana E suplicar o menino Jesus Diz que o homem não caiu Diz! A ordem vai se encontrar a luz Tudo legal não é boa Tá bom, eu tô recando, graças a judeu Tá bom, mas tá bom, eu tenho fé A vida vai melhorar Ô, segura as contas, seu cérebro Eu dei como a dinheiro vai melhorar E tá bom, mas tá bom, eu tenho fé Que a vida vai melhorar Ô, segura as contas, seu cérebro Eu dei como a dinheiro vai melhorar Dezessete e cinquanta de leis pão A garantia Gente pra testes já se encher e festou Lá na vendinha O carnê da televisão que me forbeu A garantia Uma vela que a minha mulher acendeu Opa De sete dias Alô, Grace Escuta Chegou na roda de samba sonhada Foi chorando, meteram a porrada Mas quem olhasse pra mim Jesus sabendo que a minha é retada A menina e a mulherada O samba não chega ao fim Chegou o fim Chegou na roda de samba sonhada Foi chorando, meteram a porrada Mas quem olhasse pra mim Jesus sabendo que a minha é retada A menina e a mulherada O samba não chega ao fim Parece mentira com paz Contando ninguém acredita Quando uma nega se assanha O nariz alivita Que vinha na bunda do lado Mete a mão no quadrinho Manda baiana que vinha Já pode tudo que a gente Eu sou, sou de arenei Volto pra quebrar Homem, meu nem Eu sou de arenei Volto pra quebrar Homem, meu nem Uma peranha Mas se enganchar Chegou Chegou na roda de samba sonhada Foi chorando, meteram a porrada De quem olhasse pra mim Jesus sabendo que a minha é retada A menina e a mulherada O samba não chega ao fim E o fim Parece mentira com paz Contando ninguém acredita Quando uma nega se assanha O nariz alivita Que vinha na bunda do lado Mete a mão no quadrinho Roda baiana, termina Sacode o furo e vendiz Eu sou, sou de arenei Volto pra quebrar Homem, meu nem Uma peranha Mas se enganchar Sou de arenei Volto pra quebrar Homem, meu nem Uma peranha Mas se enganchar Percussão Sou de arenei Volto pra quebrar Homem, meu nem Uma peranha Mas se enganchar Eu sou Sou de arenei Volto pra quebrar Homem, meu nem Uma peranha Só o manhã Só o manhã Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória E ninguém poderia correr Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Agora eu quero ver quem é malandro não pode correr Agora eu quero ver quem é malandro não Só o menor, só o menor, só o menor E dói, 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 dói Um amor vai sofrer, dois amor vai chorar Mas dói, 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 dói Mas dói, 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 dói Um amor vai sofrer, um amor vai chorar Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina que eu mandei fazer Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina que eu mandei fazer Adriana é onde? Ela e o malandro Ela e o malandro mora Ela e o malandro mora Oi, José O malandro mora Filma Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina que eu mandei fazer Ela e o malandro mora Ela e o malandro mora Quando eu desço morro A nega pensa que eu vou trabalhar De manhã cedo quando eu desço morro A nega pensa que eu vou trabalhar Liginho Coloco o meu baralho no bolso Meu cachecol no pescoço E vou pra Barão de Mauá Coloco o meu baralho no bolso Meu cachecol no pescoço E vou pra Barão de Mauá Trabalhar Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar eu vou morrer Trabalhar e trabalhar Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar eu vou morrer Mi menor Tudo nobre gravou isso aqui E você foi na mata Mata virgem de Jandira Você foi na mata Mata virgem de Jandira O tampão pegou a bater Você rodou na gira Te procurei na festa de Osvaldo No batuque de Jurema Capangueiro me avisou Encantado que canta No teu canto encantador Na beira da cachoeira Encantado, encantador Encantado gosta Encantado quer Farofa de Dendê E cachaça na coité Encantado gosta Encantado quer Farofa de Dendê E cachaça na coité E manda, e manda, e manda E manda, e manda E manda, e de jubé Você assenta no teu santo Encantado manda o cantar Hoje que for meronqueiro No caboclo vai mandar Encantado gosta Encantado quer Farofa de Dendê E cachaça na coité Encantado gosta Encantado quer Farofa de Dendê E cachaça na coité Faz um fá Arlindo Cruz Já botei casca de alho Rapaz é macheiro e alecrim Esse meu defumador Estava em ponto de bala Se a fumaça me protege De uma faca e de uma bala Se não fosse essa coberta Dava moco numa bala Deixa, deixa a fumaça entrar Deixa a fumaça entrar na sala Deixa a fumaça entrar Deixa a fumaça entrar na sala Deixa a fumaça entrar Deixa a fumaça entrar na sala Deixa a fumaça entrar Deixa a fumaça entrar Eu já botei casca de alho Rapaz é macheiro e alecrim Esse meu defumador Estava em ponto de bala Se a fumaça me protege De uma faca e de uma bala Se não fosse essa coberta Dava moco numa bala Deixa, deixa a fumaça Deixa a fumaça entrar na sala Deixa a fumaça entrar Deixa a fumaça entrar na sala 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 Começou a imaginar Já se liga com um apelido Que não fosse popular Mas a vizinha deixa a cara de pitú E passar na esquina é o maior seguro Pega ela, peru 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 E Dona Maria Dona Maria Vai com um bom bom da vida E manda a mesma pra tudo Quando é lugar Mas a vizinha O futuro de voer Chama a Maria de Maria Vai com as outras Dona Maria Começou a imaginar Já se liga Com um apelido Que não fosse popular Mas a vizinha Deixa a cara de pitú E passar na esquina é o maior seguro Pega ela, peru 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 Só a perfunção E lá vou eu Saindo para o batente Antes mesmo do galo cantar Sempre cobrando na frente Espero a minha estrela brilhante Não sou de atrasar nem tão pouco puxar O tapete de ninguém Nessa vida nada é por acaso Pra quem nasceu predestinado Ele vai mandar isso lá no dia 16 A vitória demora, mas vem 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 Que vez não pode a luta Eu tô sempre na disputa Em prol de um amanhã melhor Bem melhor Pega um firme na labuta Malandro é quem disputa Bom conselho Pra não ficar na pior Eu vou contando a minha história Aguasrei que minha memória E quem sempre me fez o bem Aprendi pra ensinar o ensinamento E tudo na vida tem seu tempo Tem A vitória Firma aí, vai A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem Pra não ficar na pior Eu vou contando a minha história Guardo é que minha memória E quem sempre fez bem Pra aprender pra ensinar o ensinamento E tudo na vida tem seu tempo A vitória demora, mas vem 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 E a vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem E a vitória demora, mas vem Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido Ganhei minha fama de bomba no samba de roda Fico feliz em saber o que que pela música faça o favor E de quem pode chegar onde a gente chegou Também estamos viando de frente em toda essa história Nós somos o tempo de samba sem mão e sem glória Não se discute o talento, mas seu argumento me faça o favor E de quem pode chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém Já pegando no feito, já com preconceito e muitos destem Hoje em dia é fácil dizer Que essa música é nossa raiz Tá pulhando de gente Fala, tu sabe, não sabe o que diz Por isso pela onde pisa, respeite a camisa que a gente sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E quando chegar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Por isso pela onde pisa, respeite a camisa que a gente sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E quando chegar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar Maravilha! Vou invadir o Nordeste Sou cabra da fleche Sou mangueira Sou forró do chão chato Filho do chão rachado Vem com a estação primeira Vou invadir o Nordeste Vou invadir o Nordeste Sou cabra da fleche Sou mangueira Sou forró do chão chato Filho do chão rachado Vem com a primeira Saí da estação primeira de mangueira Baixinho, baixinho, baixinho Saí da estação primeira de mangueira Fui parar em Nilópolis Escutei o neguinho cantar isso aqui, ó Araxá Araxá Oba, oba Paraíso do Janeiro Onde do alto se aveste o sol Primeiro, Araxá Onde do alto se aveste o sol Primeiro Baixinho, sai de Nilópolis Fui parar lá perto da casa do Vitinho Que doidão Escutem isso aqui, ó Explode coração na maior felicidade É lindo É lindo o meu salgueiro Contagiana Explode nessa cidade Explode coração na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Lá perto da casa do Vitinho Lá perto da casa do Vitinho Lá perto da casa do Vitinho também Área boa Lá perto da casa do Vitinho 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 Por permitir essa festa hoje aqui E vamos saindo assim, ó Muito obrigado a todos E lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mas beijão, beijão Essa maravilha é do cenário É um episódio militário Que um artista do sonho genial Estolheu para esse carnaval E no asfalto, como passarela Turabela, por azul e porra de aquarela Alinhando pela centaria do Amazonas Conheci, baixo e serigado E no Pará, e no Pará Na ilha de Marajó E a velha cabana do Timó Caminhando ainda um pouco mais Declarei com as lindas coqueirais Estava no Ceará Terra, girapuã Sentir a ser marido Fiquei radiante de alegria Quando eu cheguei na Bahia Bahia de Castro Alves Do agarajé Nas noites de magia Do candomblé Se pode atravessar a mata do Itú Assistir o Pernambuco A festa do prevedor Baracatouco Brasília tem o seu destaque Na arte, na beleza, arquitetura Feitiço de garoa pela serra São Paulo São Paulo engrandece a nossa terra Valeu, gente! Lalaia, 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 lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Tchau, 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 tchau Maravilha, show de bola Grupo sem comparação Show! Tchau, tchau, tchau